O STJ, em 2017, ele deixou claro, a jurisprudência foi consolidada no sentido que a União não poderia se aproveitar do benefício concedido pelo Estado. Se o Estado abriu mão de parte da sua receita para incentivar uma empresa a se instalar em seu território, a União não poderia se aproveitar disso para tributar o imposto de renda que chega a um terço do valor. Porque o Estado tem autonomia para isso, está no pacto federativo. Então, ele concedeu esse benefício e, portanto, a União tem que respeitar e tributar somente a outra parcela. E começou, a partir daí, uma discussão quanto a que tipo de incentivo seria caracterizado como incentivo. Bom, ficou claro que aquilo que for crédito presumido e tudo mais, a União não pode tributar. Ah, mas e os incentivos concedidos sob a forma de isenção, sob a forma de referimento do imposto, sob a forma de redução de base? Que não deixa de ser um incentivo também. O tributo, todo o tributo vai para preço, efetivamente. E, agora recente, no final de abril, tivemos essa decisão do STJ, no sentido de que esses tributos que são concedidos não sob a forma de um repasse direto do Estado para o contribuinte, redução de base de cálculo, diferimento e isenção, esses não estariam impedidos de ser tributados pela União, exceto se estiverem enquadrados na Lei Complementar 160 como subvenção para investimento. Agora que você vai ter que explicar. Que difícil, hein? A União pode, exceto. Exatamente. Exatamente. E isso é o mais complicado para o nosso empresário, né? Porque o empresário, o que ele precisa ter é segurança para fazer as suas operações. E quando não tem essa segurança, ele tem um cenário realmente complicado para tratar desse assunto. Pela legislação, você, um incentivo fiscal, você não pode distribuir como lucro ao acionista. Ao acionista, ao sócio, ao investidor. Então, essa é a regra geral do incentivo. Ele tem que ser utilizado na operação da empresa. Então, se você utilizou na operação da empresa, você não paga o tributo sobre essa parcela. É a regra de ouro. É a regra de ouro, certo? Então, se o contribuinte recebeu o benefício e deixou esse benefício dentro da empresa, teoricamente, não poderia pagar. Veio essa decisão do STJ, que ela não é uma decisão, como muitos têm dito, que a União ganhou essa discussão. Não. Por quê? Porque se o incentivo tiver sido concedido como forma de atrair o investimento para o Estado, continua não podendo ser tributado pelo imposto de renda. Isso traz uma certa insegurança. Nós tivemos... Existe um... A impressão que quando você está falando assim, a impressão minha de leigo é que existe uma certa subjetividade na questão. E quando tem subjetividade, aí complica, né? Exato. Ou não. Existe uma certa subjetividade, mas tem uma regra de ouro, que é essa regra de não distribuir como lucros. Se distribui como lucros, tributa. Ok. Perfeito. Se não distribui como lucros, fica na empresa. E aí, se me permite, doutor Paulirão, para poder pegar esse gancho, e eu gosto muito assim de ir trazendo, né? Porque eu falo que a sociedade, ela tem que entender minimamente dessa questão de tributação. E aí o governo vem com essa situação, né? E para o leigo fica parecendo isso mesmo. A priori, não fica? Nossa, mas a empresa não está pagando esse benefício? Aí a população, e aí o governo vem com essa... Por isso que é saúde, educação... É, aí o governo vem com essa retórica, o governo vem com essa retórica e dizendo olha que absurdo, então nós estamos querendo tirar esse benefício da empresa. Mas, gente, a lei é muito clara. Esse benefício da empresa é para a empresa continuar operando, porque quem gera receita empresa é empresa. Quem gera emprego é empresa.